Agora a vez do futebol brasileiro, o futebol juvenil da Taça São Paulo, mais solto, mais vibrante. O São Paulo fez 3 a 2 no Corinthians, que saiu na frente. Vidotti ainda teve tempo de driblar o goleiro. Corinthians 1 a 0. No primeiro empate do São Paulo, Flavinho joga na área. Tatu mata no peito, aproveita a queda do beck e chuta cruzado. 1 a 1. O Corinthians passou a frente de novo num pênalti. Vidotti ganha do beck e é derrubado. Casa Grande bate e faz Corinthians 2 a 1. Na saída de bola, o São Paulo empatou de novo. Outro centro de Flavinho. Marquinhos matou no peito, jogou entre as pernas do beck e bateu de bico. 2 a 2. No final, a vitória do São Paulo. Ferreira sai driblando, recebe na tabela e chuta. A bola sobra para Marquinhos, que dribla o beck e o goleiro. Antes de colocar, Ferreira completou juntinho a trave. São Paulo 3, Corinthians 2. E aí E aí